Por isso que eu já ouvi alguém dizendo aqui no meu canal que tem uma cobra, minha gente. Gente, vocês teriam coragem de ter uma cobrinha de estimação. E dá pra ver que o dedo dele tá todo mordido, tanto que a cobra mordeu. Mas provavelmente essa cobra, ela não tem veneno, por isso deixa morder. Ai, não teria coragem de ter não. Tatuagem com o nome de Carla. Opa, você separou da Carla, fechou a tatuagem ali pra ninguém ver. Voltou com a Carla. Separou da Carla de novo. Voltou com a Carla. Meu filho, daqui a pouco o corpo tá todo tatuado ali, gente. Vai e volta desse jeito, caraca. É doido mesmo, hein? Vemos uma ideia boa pra poder tirar o negócio do caminhão. Olha lá, velocidade. Ih, quebrou. Nossa, mano. Minha gente, vemos a teiazinha ali fazendo um exercício. De uma forma meio errada, talvez. Não gosto de ação. Ai, eu amo, gente. Vocês acreditam que aqui em Portugal sempre compram no mercado e não tô achando mais, gente? Eu tô tipo desesperada. Nossa, que estranho. Pera aí, gente. Eu ainda tô sem entender. Tá, tipo, sentado. Ah, o outro cara tá levando ele. Ele tá levando uma parte de uma pisa. Minha gente, vemos ali que tem uma maquininha escrevendo. Em japonês e chinês, eu não sei qual a língua. Não é que é japonês, né? Que cada negocinho é uma palavra inteira, gente. Tipo, o tia é uma...